É uma coisa que eu não tô entendendo, cara. Deixa eu te dar um sumiu, né, velho? Não tão mais lutando o salão a madrugada de manhã. Tô aí, chegando no vento aqui, né? Vendo no gostinho. Vem aqui, seu safado. Então vem, pão. Eu tô lá no teu servidor de amarelo, hein? Eita, só do que eu fico falar, hein, cara? Foda-se, teu gato. Caralho, eu tava falando e os caras vieram, né? Bande de safado. Musquezinho de safado. Ah! Ah! Que isso, velho? Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos, tem aqui. reidoscoins.com.br